Pierce Brother Westwood Village Memory Park, cemitério, eu peço licença a todos que estão aqui no momento para fazer homenagem a uma grande artista, uma atriz que marcou a época e os nossos corações na série As Panteras. Farra Fawcett, a Gil das Panteras, se você tem mais de 50 anos, está em sua memória grandes séries maravilhosas que a gente não perdia um capítulo. Todos que se encontram em cemitério, nosso respeito, que onde estiverem, transmita a luz para os seus entes queridos. Farra Fawcett, a seu 2 de fevereiro de 47, se foi 25 de junho de 2009 aos 62 anos. Aqui o seu túmulo, que descansa em paz, Farra, e com certeza uma atriz belíssima, de muito talento, e que marcou a história. E todo mundo, principalmente na série As Panteras. Seu nome e a sua estrela está na caçada da fama, para todos sempre, e para os seus fãs, com sua beleza e seu talento, e nossos corações, Farra. E com seu esposo, Ray O'Neal, o grande amor da sua vida. Farra Fawcett, seus 62 anos bem vividos, e uma série eternizadas, As Panteras. Quantas aventuras policiais a gente via, e não perdia uma, na nossa adolescência. Para todos que gostaram, compartilhem nossos vídeos, muito obrigado, homenagem a Farra Fawcett, atriz de As Panteras.